Bom dia a todos que nos acompanham no programa Viver Bem. Como toda sexta-feira, nós trazemos quadros aqui da ginecologia, assuntos de interesse da população e, principalmente, o nosso dever é trazer assuntos de novidade na medicina. Hoje, iremos falar sobre a videoesteroscopia. A videoesteroscopia é um exame no qual nos permite ver todo o interior da cavidade uterina, através de uma câmera de vídeo muito pequena. Nós vamos mostrar para vocês agora como é realizado esse exame. O procedimento da videoesteroscopia é realizado através da colocação de uma câmera de vídeo no interior da cavidade uterina e essa cavidade que naturalmente é fechada, ela vai ser distendida por soro fisiológico. Dessa forma, nos permite ver todo o interior da cavidade uterina. O exame de videoesteroscopia, ele pode ser realizado, a videoesteroscopia ambulatorial, apenas para o procedimento de diagnóstico a nível de consultório. Dessa forma, não utilizamos, não precisamos utilizar nem o espéculo que é utilizado geralmente no exame de Papa Nicolau. É um exame, então, que vai nos permitir ver todo o interior da cavidade uterina. Muitas vezes, quando a mulher tem história de sangramento uterino anormal, com aumento da quantidade da menstruação ou alteração da duração dessa menstruação, ou menstruações em períodos irregulares, esse exame é uma ótima indicação. Ou como exame complementar ao exame de ultrassom, quando a ultrassonografia apresenta alterações a nível do endométrio, como espessamentos endometriais, imagens sugestivas de pólipos endometriais, miomas uterinos, aderências dentro da cavidade uterina, mulheres em investigação de infertilidade, mulheres que vão ser submetidas a tratamento de infertilidade. A esteroscopia diagnóstica é o exame padrão, é o melhor exame que existe para avaliar o endométrio. A videoesteroscopia ambulatorial atualmente também pode ser realizada para procedimentos de esterilização, de laqueadura tubária, quando o casal assim deseja e quando a mulher se encontra dentro dos parâmetros da lei, acima de 25 anos ou mais de dois filhos vivos. Esse método utilizado na videoesteroscopia se chama o método Exô, através do qual se colocam dois dispositivos guiados pela videoesteroscopia a nível de consultório, sem utilizar espéculo, apenas utilizando soro fisiológico e chegamos então até a trompa e esses dispositivos, que é o chamado Exô, ele vai causar uma reação de cicatrização na luz dessa tuba e dentro do prazo de três meses, essa tuba vai estar fechada e a esterilização vai estar concluída. Existe o procedimento da videoesteroscopia cirúrgica, quando há necessidade de partirmos para um passo avante para o tratamento. Nesses casos, a videoesteroscopia cirúrgica nos permite tratamentos de miomas submucosos, miomas intramurais com componentes submucosos, ou seja, miomas que se projetam, se lançam para o interior da cavidade uterina. Pólicos endometriais, que são desenvolvimento anormal, exagerado, hiperplásico daquele tecido endometrial num determinado ponto do endométrio. A videoesteroscopia cirúrgica também nos permite tratar má formações uterinas, como a presença do sépto intrauterino, que é quando se desenvolve uma parede bem no interior da cavidade uterina, dificultando gravidez ou sendo causas, inclusive, de abortos e abortos até de repetição. Nos permite também tratar aderências dentro do útero, que muitas vezes se desenvolvem quando a mulher tem alguma infecção dentro do útero ou quando teve curetagens uterinas várias no passado. E também essas aderências, chamadas sinequias intrauterinas, são causas também de dificuldade para engravidar, inclusive de dores pélvicas. Porém, para tratamento dessas doenças que agora comentamos, o tratamento padrão hoje, atualmente, é a videoesteroscopia, que é o tratamento ideal para visualizarmos, então, o endométrio, para podermos tratar essas doenças endometriais e podermos levar, então, a cura dessas mulheres de uma forma menos agressiva e, dessa forma, ela podendo voltar às suas atividades habituais saudável, voltando para o seu ambiente de trabalho e curada. Obrigada por hoje e tenham um bom dia!